Olá, tudo bem? Eu liguei a câmera e começamos a abrir os pacotes aqui, mostrar para o Gabriel, mostrar para o Felipe. A gente começou a mostrar para vocês as peças também e acabou que virou um vídeo do enxoval. Então agora na sequência você vai ver as últimas peças que chegaram para o enxoval da Melissa. Uou, tá nova! Meu Deus, aqui tem vários pacotes. Demais, olha isso. Um, dois, três, quatro. Eu comprei também uma coisa que não é para a Melissa, mas é para o Gabriel e para a minha filhada, a Eloísa, que embora já tenha trocado todos os dentes, ela guardou, mas não numa caixinha assim. E eu tinha prometido para ela então que eu ia comprar uma caixinha igual a do Felipe, para ela guardar os dentinhos dela. E esse é do Gabriel. É para eu gostar. Vou gostar. Vai, que é muito bonito. Olha só! Cheio de babadinho aqui, né? Chegou a roupa de relângue dela, mãe. Eu vi a abóbola de relângue. É verdade. Você viu e já matou a charada. Puxa, 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 puxa. Vamos fazer a sua unha, né, mãe? Para você pegar o que tem. O que é muito bonito que tem aqui? Tem um lugar de fazer para abrir aqui, né? Babadou isso aqui é, babadou. Olha que bonitinho o babadou. Que lindo mesmo. Isso é uma filhada muito bonitinha, né? Mãe, que franquinha mesmo. Vai tocar a feldinha. Esse aqui é, acabou de vir aqui. Ah, é o padrão de relângue dela. O que é isso? Uma meia calça. Uma babadou branquinha. Está vendo que cabe. Esse é muito bonito. Deixa eu ver. Olha o Nat ajudou. Puxa. Vê de um igual, ó. Uou, eu acho que é a dorelha da Celeste. É da sereia, né? É. Nossa, Gabriel. Esse é muito bonito. Mãe, esse aqui é da sereia, né? É, é uma faixa de cabelo com a orelha. Esse é para usar com aquele que chegou da sereia. Nossa, é plush. É coisa mais linda mesmo. E esse é da minha. Olha, olha esse aqui. Ele é lantejoula. Um tecido de brilho. E aqui é um plush. É muito bem feito. É muito bonito. É muito pequeno. E não força, não. Senão vai ficar grande para pôr na cabecinha dela. Esse aqui é até maiorzinho. Esse aqui é bem pequeno mesmo, ó. Esse aqui é para usar bebê zica de tudo. Ai, que lindo, Gabriel. Eu estou apaixonada. Oi, a gente tem que contar o seu crente também. Ai, que lindo. Você é bom, o seu crente da menina. E para as coisas. Tem muita roupa. E olha quanto? Olha a abóbora. Essa é a minha abóbora. Eu vou ir para o seu crente de tudo. É a minha. Ah, vai colocar os dentes dela aqui. Ela não, Gabriel. Gabriel? É. E olha esse conjunto. Que lindo. Ó. Hã? Você é muito grande. Nossa, é bem feitinho também. Ó. É calça com bolso. Calma, mãe. A gente precisa colocar o parede de cima do parede. De bolinhas. Esse aqui é a blusa. Olha que coisa mais linda. Mãe, a gente... Ó. Amei. Isso. Aquilo aqui, tá. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Agora eu vou abrir... Ó. Mais um... Mais um de sereia, mãe. É. Mas esse daqui é o universo. É para fazer o conjunto com aquele. Entendeu? Esse daqui é o universo. Só que ele ainda... Embaixo tem as mãos. Porque aquele lá é para pôr no corpinho. Esse é na cabeça. Já abaixa ele para o pessoal ver. Esse é na cabeça, ó. Entendeu? Ô, Melissa. Não vai ter coisa para usar, não. É pequeno. Esse aí é menor que esse. Põe esse aqui. Porque esse daqui é menor. Ó lá. Esse aí, mãe. Você está vendo? Só que você pôs ao contrário. Dá para dormir. Você pôs ao contrário. É um tapa-olho. Ó. É assim que... Tapa-olho para dormir, Gabriel. Pode, Gabriel. Toma, ó. Halloween. Aí veio com esse aqui para pôr no cabelo. Esse daqui para pôr na perna. E esse sapatinho. Eu não sei se você assistiu o vídeo que eu comentei sobre a roupa do Natal. Eu tentei comprar separado os kits. Eu comprei um kitzinho de Natal bem parecido, assim, que vinha completo. E paguei também muito barato. Assim como eu paguei o do Halloween. Mas, quando eles faziam bores separado da sainha, que eles entendem que você tem a intenção de montar outros looks, acaba encarecendo. Então, por isso, eu comprei um estilo vestidinho. Ficou bem mais barato. E vem um kitzinho completo que você consegue brincar com as outras composições. Esse aqui é um tampa-fralda que vem com a faixa para você amarrar na cabeça. É muito bonito e muito bem feito. Gostei muito do acabamento. Esse aqui é a mesma coisa. É um outro tampa-fralda, só que dessa vez pretinho, com dourado. E outra faixa, porque vinha junto, era um conjunto. Se eu tivesse a opção de comprar solto, eu teria comprado uma faixa só, mas cada um vinha com a sua. Achei que também valeu muito a pena. Eu vou dobrar aqui, porque ainda não gostei, né? Nossa, que lindo! É maravilhoso! É muito brilho! Ele é incrível! É de lantejoula, mas é uma lantejoula com um brilho espetacular. Aqui tem um botãozinho para facilitar na hora de colocar. E para não machucar o bebê, ele é completamente de algodão do outro lado. Muito bem feito! Muito bem feito mesmo! E por que eu fico ressaltando esse muito bem feito? Porque muita gente com quem eu converso, costuma me dizer que tem muito medo de comprar de site chinês. E até agora, tudo que chegou na minha casa, não tem uma coisinha que eu possa falar para vocês. E isso não valeu a pena. Eu estou muito surpresa com o quanto as coisas estão chegando de fato como eu pedi. O acabamento é muito bom. Sabe por que é muito cuidado? Porque eles não querem lenquice de feira feia para o bebê. Exatamente! A menina vai bolar, né mãe? Ela vai! Ô, Marisa, tem coisas muito bonitas para você! Esse daqui é um kit de paninho de boca que eu comprei, que é muito lindo! Você vai desmontar tudo que eu consigo... Desculpa, eu queria mostrar! Tá bom! Mas depois você vai montar para mim! Tá bom! Eu prometo, mas eu queria mostrar os desenhos porque eu achei muito lindinho. Até os desenhos eu gostei! Eu achei bem bonitinho! Ele é uma fralda, é um paninho fralda. Dá para pendurar, então dá para você colocar no porta-chupeta para não perder, para não cair. Eu comprei um kit. Girafinha, o koala, o pinguim. Esse é a baleinha. Ai, que coisa mais linda! E por último do... E por último... E do porquinho. Do porquinho, que bonitinho, meu Deus! E do porquinho. E todos de fralda, todos bem acabados, acabamento bem feito. Eu estou encantada com as nossas compras, Gabriel! Encantada! Ah, e olha aqui o bode! O bode de lantejouas, ele veio com esse laço maravilhoso de coroa. Olha, ele é dourado e prata. O enfeite é prata. A faixa é prata e o laço é dourado. Eu achei muito maravilhoso. Minha velha é calça. Essa é a cabeça? Ela é grossa. É um tecido bem quentinho. Ela é muito bem acabada. Pezinho, uma... Eu te amo. Eu também. Te amo, meu Deus. Que é esse vídeo. Hã? Mas eu já não sei o peixe. Te amo, meu Deus. Que a gente se ama, é... Ele imita uma sapatilha. Um lado é bolinha, o outro lado é listras. E aqui ainda tem um quadriculado. É bastante informação e ao mesmo tempo ela é muito delicadinha. Eu amei essa meia caça. O babador que o Gabriel mostrou, branquinho. Com esse babadinho em volta, muito delicado. Ele é forradinho, muito bem feito, todo de algodão. E esse aqui, que eu comprei como babador, mas na realidade ele é um feixe. Você usa como uma golinha por cima do macacão e dá um acabamento bem bonito, bem delicado na roupa. Eu gostei muito. Ele é muito bonito e muito bem feito também. A pontinha dele é bordada, que é uma rinda. Esse aqui que os meninos mostraram é um tapa-fralda de algodão. Com esse frufruzinho por cima e esse laço lindo atrás. Adorei. E ele vem com esse aqui, com esse laço. Esse aqui, que é um tampa-fralda branquinho de algodão também. Diferente desse aqui, que o frufru é inteiro na frente e atrás em tudo. Esse aqui é só atrás. Então, na frente é uma calcinha normal. E atrás ele tem esse babadinho. Aí eu comprei esse kit de meias. Essas meias, igual uma outra que eu mostrei num outro vídeo sobre o enxoval da Melissa. Elas imitam um sapatinho, mas elas são meias. Eu sempre gostei dessas coisas que imitam sapatinho, porque são muito confortáveis para o bebê. E ao mesmo tempo, dá aquele ar de arrumadinho. Esse aqui, por coincidência, tem o detalhe em cinza. E aí eu tenho aqui algumas opções de calçado para brincar em cinza. Por último, chegou mais uma coberta. Haja coberta. Mas como eu expliquei para vocês, eu tenho uma mania de combinar a coberta com o look do dia. E isso não é porque, menina, eu já faço isso desde a época deles. Eu tinha uma coisa que se estava de cinza, tinha que pôr uma manta cinza. Se estava de azul, tinha que pôr uma manta azul. Não conseguia sair com aquela manta azul e ele vestido de amarelo, por exemplo. Eu tinha uma dificuldade com essas coisas. E aí eu tenho várias cores para compor vários looks da Melissa. E agora chegou mais essa cor aqui. Que eu também estou apaixonada. É igual uma pink que eu já mostrei para vocês. Só que essa daqui é num tom mais claro. Hoje chegou bastante coisa, mas ainda não acabou. Não chegou todas as coisas. A gente vai continuar mostrando. E desde já eu também quero te avisar que eu vou fazer um vídeo para te ajudar a comprar desses sites chineses. E receber produtos de qualidade verdadeira. Porque não tem, como eu falei para vocês, um produto que chegou que eu fiz. Hum, esse aqui é ruim. Do contrário. Todos eles me surpreenderam positivamente. Tem alguns detalhes para a gente observar na hora de fechar a nossa compra. E eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre isso. O vídeo de hoje é isso. Beijo, beijo. Tchau. Espero que você tenha gostado. E volta em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Tchau. Tchau.